Oi meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser bem, mas bem, mas bem rápido e eu acredito que pra muitas pessoas, acho que a grande maioria que acompanha o canal talvez não vai ser tão relevante, mas eu vou explicar o porquê. A gente tem o filtro da Eletrolux e nessa mudança, pra quem não sabe, nos mudamos, a gente perdeu o suporte próprio que vem nele. E aí o que aconteceu? Tava em cima da pia. A pia já não é grande. Eu falei pro Ricardo, não, eu quero colocar na parede. Galera, porque as crianças estão acordadas. Eu quero colocar na parede pra desocupar a pia, porque senão fica sujando, aí é ruim pra lavar a pia, pra limpar a pia, enfim, eu ocupo espaço da pia. Aí eu vim pesquisar aqui no YouTube como há um suporte, como fazer pra colocar o filtro da Eletrolux na parede e aí até que eu cheguei em um vídeo que eu achei muito interessante pra mim, no momento que eu estava precisando. Então pensando nisso, eu decidi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês, não pra vocês necessariamente aqui do canal, mas pra quem for procurar sobre isso, porque assim como eu precisei, sempre tem alguém que precise algum dia. Então pra poder ajudar você que tá chegando agora no canal, que você foi pesquisar no YouTube e encontrou esse vídeo, eu espero que te ajude, te sirva. Então deixe bastante like, se inscreva no canal que ainda não for inscrito. E aí eu vou deixar o link do vendedor aqui no box de informação, que foi assim que eu consegui comprar também, porque o vídeo que eu assisti, o cara do vídeo falou assim, ó, vou deixar o link aqui, aí eu só fui lá, cliquei, comprei, chegou e aí a gente fez o passo a passo assim como ele fez e deu super certo. Mas é isso, chega de enrolação e fiquem aí com o tutorial de como colocar o suporte no filtro Eletrolux. Beijo, gente, tchau! Mudamos de casa e a gente perdeu o suporte próprio do nosso filtro, então tá sem colocar na parede. Aí eu vi um vídeo no YouTube onde falava desse suporte aqui, ó. Ops, aqui, ó. Eu comprei pelo Mercado Livre. Gente, deixa eu só explicar porque que eu vou ensinar vocês como colocar o suporte no filtro. Porque assim, ó, esse suporte, se você for colocar aqui, ó, ele não entra, tá vendo? Porque olha como é aqui em cima, tá vendo? Então, ó, tá vendo? Bate aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? Assim fica melhor, ó. A gente vai esquentar a faca, vai furar aqui, pra aqui ficar, aqui em cima onde eu tô colocando isso aqui, ficar um buraco e isso aqui entrar, entendeu? Ó, tá vendo? Aqui não entra? Gente, olha como o Ricardo tá fazendo. Ele tá esquentando a faca e fazendo um furinho bem ali, ó. O que que é isso? Tá derretendo o negócio do... Agora ele entra. É, que você faz um furo, tá vendo que antes não entrava? Aí agora fica um furinho? Não, não é um furo. Vamos supor, esse aqui, ó, ele é muito grosso pra isso. Aí você vai lá e, tipo, sentir um pouquinho da parede aqui de dentro. Como se fosse raspando. É, ele entra, ó. Aí agora entra certinho. Ó, coloca aqui pra ver. Vamos supor, ele era muito grosso, ó, igual esse aqui não. Agora já tá tudo raspado. Mas não entrava antes, vocês viram. É, tanto é que a gente, ó, tira um pedacinho da parede do negócio. Ó, aqui, ó. Exato, tá vendo? Tira um pedacinho, ó. E aí você estraga uma faca. Mas, gente, não vai arregaçar tudo, não. É só um pedacinho, ó. Ó, então, na verdade, você fez o que? Aqui ou aqui? Lanta aí na reta. Aqui, bem aqui dentro. É, você tira e deixa a paredinha dele mais fina, né? É, mas olhando de cima você não vê nada, ó. Tá vendo uma coisa. É, e você não estraga o seu filtro. Então aí agora entra, coloca aí pro pessoal ver. Ó, agora entra como se fosse um suporte normal. Entendeu? Como se fosse próprio dele. Na verdade é... Gente, eu não entendi o que o cara falou também, mas ele teve que fazer isso pra dar certo. E a gente fez e deu certo também. E o que você pode fazer também, ao invés de você não quiser fazer isso, você pode colocar uma chave aqui e amassar esse ferro pra cá, né? Ah, mas aí... Também dá. Amassar? É, você pega aqui uma chave, ó, e amassa ele, ó. Ele tá reto aqui, né? Ele vai fazer... E aí dá certo? Também dá. Ah, então o problema não é isso aqui? É, aqui é muito estreito. Aqui é muito estreito, aqui é muito grosso. Ah, entendi. Entendi. Amor, apaga lá o fogo. É, então vocês entenderam? Se vocês quiserem também vocês podem puxar, porque aqui tá muito estreito e aqui é muito grosso. Isso aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Mas não faz isso, não. Eu não vou fazer, mas... Se você colocar aqui e... Ele vai... Puxar pra trás e consegue colocar aqui. Mas eu segui o que o meu brother falou lá. Mas eu pensei que era... Porque faltava um buraco aqui, então não tem nada a ver. Não tem nada a ver de buraco, não. Ah, tá. Ó, agora entra certinho, ó. Ó, ele coloca lá na parede. Tá vendo, gente? Lá ele falava no vídeo que eu assisti que ele resolveu colocar suporte porque esquentava muito aqui na parede. E aqui fica esse vãozinho, né? Então não fica tão quente, não esquenta tanto. E o nosso filtro está colocado. Tcharam! A dica é bem rapidinha, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que quem acompanha o canal talvez não se interesse por agora, mas eu sei que algumas pessoas que têm esse tipo de filtro vão procurar na internet, assim como eu pesquisei. Eu espero que ajude vocês. Deixe bastante like pra quem ajudar, mas mesmo se não ajudar você, no momento, por enquanto, se você usa esse filtro, dê um like pra ajudar na divulgação do vídeo. e se inscreva no canal. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!